Então, vamos falar hoje um pouquinho sobre algumas ações, né? Porque o trabalho está sempre em mudança, sempre com novidade, né? Ainda mais nessa época de pandemia, né? Dormia, no outro dia acordava e já estava tudo diferente. Sim, ainda provisória para cá. Muita questão foi alterada, foi o período que eu mais tive aprendizado, né? Porque os clientes, cada um com as suas dúvidas ali, momentâneas, muito específicas. Então, foi um período de muito trabalho, muito aprendizado. Tanto para quem faz reclamante quanto reclamada, né? Porque eu sempre falo nas empresas que o advogado trabalhista, ele não defende simplesmente a empresa. Ele defende o direito do trabalho. Então, eu sempre cobro muita coisa das empresas justamente para colocar isso. Falaram, olha, todo mundo tem direito e todo mundo tem dever. E qual foi a dúvida, Donatada, que mais chegou nessa época de pandemia? Tem uma dúvida campeã que chegou bastante? Sim, sim. Na época de pandemia, o assunto recorrente aqui no escritório era gestante. Tudo referente ao gestante, a demissão, a estabilidade, o afastamento. Eu tenho um processo aqui muito específico que eu tinha certeza que ia vir uma improcedência, né? Nesse caso, eu estou pela reclamada. E eu tinha certeza que viria uma improcedência e veio uma condenação bem alta. Olha só. Então, nesse caso específico, a gestante, ela estava afastada pela prerrogativa da MP. Ela estava afastada, recebendo, pelo primeiro momento ela recebeu pelo governo, depois ela recebeu pela empresa. E ela foi trabalhar num salão fazendo alongamento de unha. E a medida protetiva da MP colocou afastamento justamente para resguardar tanto a mãe quanto o feto. Porque estava ali no grupo de risco. Então, a empresa custeando aquilo e a funcionária trabalhando em outro local. Na empresa, tinha pouquíssimo funcionário, pouquíssimo contato com outras pessoas, né? E ela foi trabalhar num salão e não tinha as medidas de segurança adequadas. Como que você faz unha tendo ali o contato pessoal, né? É difícil, não tem como, né? Exato. Então, quando chegou para a gente isso, a empresa fez o desligamento por justa causa. Colocou um mau procedimento. E aí, eu particularmente analisei. Falei, bom, ela já tinha sido punida anteriormente pelo mesmo motivo. Ela já tinha algumas questões de comportamento, né? E isso, no meu ponto de vista, ensejaria sim a rescisão. Então, foi aplicada a justa causa. E, em primeira instância, o juiz reverteu isso. Falou que a gente estava proibindo o direito de ir e vir e de sobrevivência da reclamante. Sendo que ela estava recebendo para ficar em casa. E na empresa tinha todas as medidas de segurança. Máscara acrílica e tudo mais exigido pelo OMS, né? E lá, não tinha nada. Era um salão muito simples, de bairro, né? Então, não tinha todas as medidas. Sem contar que a atividade, por si só, exigia o contato físico direto. Não tem como você fazer uma unha com um metro e meio de distância, né? E, mesmo assim, o juiz condenou a empresa. E agora, estou aqui em fase de recurso. Inclusive, o protocolo hoje, esse recurso. E quem está acompanhando a gente que tem um caso parecido, comenta aí. Porque, pelo que você está falando, né, Thayla, foi uma coisa bastante comum, assim. Então, tinham outros casos de gestante. E sempre nessa questão da atividade, de estar sendo remunerado, de estar buscando outra função? Ou você viu algum outro caso diferente incluindo gestante também? Ah, tem diversos. Eu tenho esse caso da gestante, que trabalhava no restaurante, né? De pick and port. E foi fazer unha. Tem uma outra, que ela abriu um salão. Eu percebi que muitas pessoas foram para o trabalho autônomo. Mas divulgando a agenda lotada em rede social. Chamando, com preços atrativos, as pessoas, né? Os clientes, eventuais clientes. Mas tudo ali sem observância às regras de segurança exigidas pelo OMS. Enquanto empregador, por muitas vezes, passando dificuldade financeira. Porque essa crise afetou todo mundo. Então, muitas vezes, o empregador envia de encerrar suas atividades. Fazendo ali de tudo para ficar com o pagamento do salário da funcionária. Mesmo a funcionária estando afastada. Porque a gestante, ela tinha que permanecer no quadro de funcionário ativo. Porém, o home office. Se a sua atividade, pela natureza, impedisse o exercício home office. Azar da empresa. Entendeu? Então, ele teria que pagar. E muitas vezes, a empresa não tinha condição. Teve cliente meu que estava fazendo empréstimo bancário para continuar honrando a folha de pagamento. Olha só. E isso, no meu ponto de vista, né? Eu faço mais a parte empresarial. Mas isso, no meu ponto de vista, foi uma medida muito leonina para os empregadores. Porque todo mundo... Falou português, claro, né? Todo mundo tem ali as suas contas, as suas obrigações financeiras. E aí, a gente parte do pressuposto que o funcionário, o reclamante, ele é parte hipossuficiente da relação de emprego. Só que a empresa, a reclamada, também tem as suas dificuldades. A reclamada também foi tolida brutalmente dos seus ganhos. Então, eu vi empresas que eu imaginei que nunca ia fechar, que era o meu cliente, há anos, e de repente, encerrou a atividade. Com passivo trabalhista gigante. E aí, isso, aproveito e já faço o ensejo aqui dentro do nosso tema. Que são as ações mais onerosas. onerosas, né? Que uma coisa puxa a outra. E o direito de trabalho é dinâmico, né? Eu ficaria aqui horas falando. Então, dentro do nosso tema, as ações mais onerosas na justiça do trabalho, sem sombras de dúvidas, tem os temas específicos, mas sem sombras de dúvidas, elas foram agravadas pela crise pandêmica oriunda do Covid-19. Inclusive, eu sempre ressalto que o passivo trabalhista é a principal preocupação dos empregadores. De qualquer natureza, de qualquer porte. Todo mundo tem medo do processo trabalhista. Porque tem aquele entendimento que a justiça do trabalho é tendenciosa para o lado do funcionário, tem essa questão de insuficiência. São alguns juízes, eu concordo, não quero afrontar ninguém, mas como atuante há 15 anos, o direito do trabalho, voltado para a empresa, eu vejo que tem alguns juízes que são mais tendenciosos. Essa onda de juízes mais novo, assim, eles entendem de uma outra maneira, mas os mais antigos, mais conservadores, colocam assim, em regra, aí, por suficiência, e não querem ver o numérito, o que está sendo produzido em questão de prova pela empresa, né? Então, isso fica muito ruim para a gente. Então, eu sempre falo da importância do complice trabalhista, a importância de investir numa assessoria jurídica preventiva. É o velho ditado. Prevenir é melhor do que remediar, né? E hoje em dia, na verdade, eu sinto isso de uns 3 anos para cá, as pessoas estão mais conscientes, 3, 4 anos, as pessoas estão mais conscientes da importância do preventivo trabalhista. Tem um cliente meu que ele fala, ah, eu prefiro pagar para você, né? Como se fosse um seguro do carro. Se acontecer alguma coisa, eu estou ali. Porque antes vinha muito contencioso, e aí o advogado cobrava, né? O valor ali estipulado pela confecção de defesa, e acabava oderando a empresa, o cliente não entendia o gasto. Hoje em dia, eu consegui, pelo menos aqui no escritório, colocar na cabeça dos clientes, o quê? Dos empresários, o quê? Que é melhor você ter ali uma assessoria mensal, um programa de compliance efetivo, porque você está remediando, você está vendo falhas, né? Você está tirando ali incumbências que as empresas impunham ao contador, por exemplo, e não tinham conhecimento. Fala, o contador não tem conhecimento técnico. Pode saber muita coisa, mas os detalhes são advogado especialista. Pôs-se o tempo que o advogado que fazia tudo era sinônimo de competência, de posicionamento, né? Então, a gente tem que se atentar a isso. E aí, está sem som. Opa, desculpa, eu estava dizendo, que é super importante essa coisa da prevenção, da gente entender também, porque você estava dizendo, nesses seus 15 anos na advocacia trabalhista, voltada para a empresa, talvez tenha mudado também essa percepção, né? Seja alguma coisa, como você falou, um pouco mais recente. Então, alguns colegas talvez também tenham tido um caminho de trabalhar muito com o contencioso e ainda não está oferecendo e explicando, como você comentou, que trouxe para os seus clientes, trouxe para os empresários, essa questão preventiva. Então, tem muita gente que pode estar querendo se organizar ou entender os riscos antes de uma possível ação ou de qualquer possível acordo, enfim, alguma outra coisa que possa acontecer e não saiba ainda nem como apresentar isso para os clientes, né? Para as empresas, para os grupos. Exato. E tem muita coisa para fazer. Às vezes eu chego na empresa, assim, e eu vejo um erro muito simbólico, por exemplo, na ficha de registro. Eu já tive caso aqui que a pessoa tinha alergia a um determinado medicamento, que a empresa não sabia e passou mal na empresa e um colega foi dar um remédio, a pessoa levantou, passou mal, caiu, bateu a cabeça e faleceu. Nossa, olha isso. E tem a responsabilidade do empregador, né? Responde por atos de terceiro. Então, o programa de compliance, a parte de prevenção, vai muito além do que simplesmente analisar contratos e folhas de pagamento junto com a convenção coletiva, né? Eu peço sempre, assim, uma relação de documentos, de informações muito específicas para a gente saber exatamente, né? Eu estou num ponto, assim, que eu bloqueio o caixinho de primeiro socorro, por exemplo, dentro das empresas. Porque isso já trouxe grandes condenações e o empregador nem está sabendo o que está acontecendo. E é uma coisa que a gente passa, né? Fora do campo de visão. Assim, não, vamos olhar só para esse, para a parte documental e falta... E falta esse feeling, né? Por isso que eu falo, pegue um advogado especialista. Esses dias um cliente veio tirar uma dúvida tributária comigo. Falei, olha, eu posso te auxiliar. Mas não sou especialista nisso. Te aconselho a procurar um, né? Porque não tem como você seguir tudo. Eu, pelo menos, não descobri essa mágica. Eu advoguei por muito tempo em empresa e na empresa eu fazia a parte trabalhista, a parte licitação ambiental e fazia de tudo um pouquinho. Só que chegou um ponto que eu falei, ou eu vou focar em uma área só, então eu vou ficar maluca e sabendo tudo pela metade, né? Porque é muita demanda, são muitas alterações em um tempo recorde. E o dia do trabalho é muito rico nessas novidades, né? Nas adaptações, nas atualizações. Isso. E eu quero ressaltar aqui que apesar... É gritante, né? Os números. Eu até, preparando material aqui para a nossa live, eu fui confirmar, porque recente eu fiz uma palestra sobre as ações, né? E eu quis confirmar algumas informações. Então, apesar do Brasil corresponder a 3% da população mundial, ele ranqueia o processo trabalhista. Ele ranqueia o número de processos na justiça do trabalho com a margem de 98%. E a gente só corresponde a 3% da população mundial. Então, isso é um número alarmante. Tem alguns pontos específicos, né? Inclusive, o TST divulgou recentemente os principais pedidos, as causas recorrentes na justiça do trabalho. E aí, colocou ali como primeira, pagamento de verba recisória. Segunda, adicional de hora extra e seus reflexos. Terceira, assédio moral. oriundo, né? Na verdade, a rescisão indireta oriunda do assédio moral. E, por último, colocou a multa do fundo de garantia. Porque é um tal de jeitinho para deixar a multa. E aí, acaba entrando numa conversa, num embrólio, quando vê, já virou até um assédio moral porque a pessoa está sendo coagida, o funcionário está sendo coagido a deixar a sua multa. No meu ponto de vista, isso eu falo assim com casos práticos que eu tenho aqui no escritório, pelo menos no tribunal do trabalho, regional do trabalho da segunda região, onde eu exerço com mais continuidade, ansiedade, a advocacia, eu vejo que a condenação mais pesada é referente ao adicional de hora extra. seja pela falta de observância aos termos que estão estabelecidos na convenção coletiva de trabalho, onde colocam o adicional, seja pela forma de pagamento. A CLT, ela coloca ali o adicional a 50%, mas eu sempre falo, gente, vejam, vejam o que que a convenção coletiva fala a respeito disso. Tem empresas onde estava fazendo o pagamento a margem de 50% e a convenção coletiva determinava 90%. Eles falaram, doutora, mas a gente está pagando certo porque a lei fala isso. A lei, a CLT, fala aqui 50%, mas a sua convenção coletiva fala 90% e a empresa não tinha conhecimento. Então, imagina um adicional 40% menor, um adicional aos seus reflexos numa empresa que tem mais de 200 funcionários. Então, impactou muito grande. Muito grande, porque o adicional ele tem os seus reflexos. Então, se você fizer isso no pagamento para regularizar, você acaba colocando a empresa, se não tiver um caixa estruturado, você coloca a empresa numa situação assim de miserabilidade, de via de encerramento de atividade, entende? E aí, antes daquele ponto, a gente estava falando nem sempre essa questão da hipossuficiência é tão clara, porque você veja esse tipo de risco e coisas, em que a própria empresa visse por uma não observância ou por uma confusão ou alguma outra questão, está deixando de fazer, acha que está fazendo certo, porque isso também é importante, tem muitas empresas, no meu ver, e talvez você atuando possa confirmar isso, que tentam fazer realmente bem certinho, assim, elas estão buscando fazer, mas precisa de um respaldo jurídico qualificado e profundo, porque tem muitas nuances, porque às vezes acha que está fazendo uma empresa pequena, uma empresa, não, eu estou seguindo certinho que está na lei como você acabou de comentar, e daqui a pouco não é bem isso, não é só essa referência que você pode ter e precisa de um apoio. Exatamente, a convenção coletiva, ela é primordial, eu sempre falo que a empresa tem que obedecer, né, duas vertentes, o que dispõe a CLT e também o que dispõe a convenção coletiva, porque a convenção coletiva, ela vai estar direcionada especificamente para aquela categoria, e aí, às vezes a pessoa pensa que a CLT determina tudo, e não é, eu cheguei nessa empresa específica, eles não sabiam o que era a convenção coletiva, uma empresa de renome, uma empresa muito estruturada, muito fiel às datas de pagamento, não tinha praticamente passivo trabalhista, por sorte, né, eu falo, olha, o anjo da guarda de vocês estava de plantão aqui, porque, como que não tem processo? Ah, e outra coisa, corroborando com esse entendimento que a hora extra, pelo menos aqui na segunda região, no TRT da segunda região, é o ranking dos pedidos e condenações de maior bulto, tem a questão do valor do adicional e a questão da limitação diária, você não pode ultrapassar duas horas da sua jornada a título de hora extra, e aí, nesse caso específico que eu estou citando, a empresa só não pagava, além de não pagar o adicional correto, tinha funcionário que fazia três, quatro, cinco horas a mais, por falta de conhecimento técnico, então, é uma judiação, quando eu vejo isso, é uma judiação, porém, já chegou casos onde eu estava pelo empregado, porque o meu escritório é especialista em direito de trabalho, eu sou especialista, então, já aconteceu casos onde o empregado me contou que ele trabalhava quase seis horas a mais, não recebia o adicional correto e recebia por fora, e também, a forma de pagamento é o que onera, às vezes o empregador tem aquela ideia assim, ah, eu vou pagar por fora para não considerar salário, eu não ter que repercutir isso nas outras verbas, e aí, é o que eu falo, o mal pagador paga duas vezes, o mal pagador paga duas vezes, não tem como fugir disso, porque aí ele não vai pagar, se o funcionário entrar na justiça do trabalho, falar que ele nunca recebeu hora extra, a empresa vai ser condenada, se falar que recebia hora extra por fora, vai ser condenada, então não tem o que fazer, eu sempre tenho esse tato, né, de colocar isso na cabeça do empregador, pague, vai onerar? Vai, então você aumente o seu número de funcionário, porque senão a condenação vai vir, e vai vir pesada, se tiver atrelada ainda a um pedido de rescisão direta, com assédio moral, onde o funcionário comprove que ele era obrigado a fazer aquela jornada excessiva para cumprir meta, a condenação vem lá nas nuvens, sim, e para muitos das mulheres que estão assistindo, que estão acompanhando aqui com a gente, fica claro também essa oportunidade de você auxiliar nessa parte técnica, como você falou, muitas vezes era levada apenas para os contadores, então é um trabalho para fazer em conjunto com os contadores, ter esse respaldo jurídico de alinhamento, e apresentar, como que quem ainda não fez ou não faz essa parte preventiva, não oferece esses recursos construtivos, pode começar a levar isso para os empresários ou para os clientes que já fizeram outras ações, já tiveram algum, estão dentro do escritório, mas não fazem essa parte preventiva. Olha, eu acho que o primordial é pegar a convenção coletiva de trabalho, ver todos os direitos que ali são conferidos, todos os adicionais, e entrar em contato com as empresas que já sejam clientes ou então com os próprios funcionários, que porventura tenham outras ações, ou até na hora da entrevista, e ver se está sendo pago o adicional ou então o direito específico de acordo com a convenção coletiva. A convenção coletiva vira a melhor amiga do advogado trabalhista. E cada um tem o seu regimento, tem a sua disposição, né? Ah, eu tenho que decorar todas? Não, não é questão de decorar, mas é questão de você saber direcionar o seu nicho de atendimento. Então, eu tenho muito cliente, por exemplo, da construção civil, da área de enfermagem, tanto reclamante quanto reclamada. Construção civil, eu faço mais reclamada, né? Então, assim, tem coisas que automaticamente eu saí de cabeça, porque como eu falei, são 15 anos, eu comecei a advogar, eu tinha 23 anos, pensa. Então, eu já caí na construção civil. Saí da faculdade achando que era, né, aquela coisa tranquila, né? E, de repente, cai numa empresa, construção civil, licitação, falei, gente do céu, o que que tá acontecendo? Então, tem coisas que você sabe de cor e salteado. Mas, a dica que eu posso dar aos colegas que estão iniciando nessa esfera trabalhista é, tenham sempre a convenção coletiva em mãos. Vai atender o cliente, pessoa física ou pessoa jurídica, faça a ficha de atendimento. No próprio, na própria marcação de reunião, já veja qual que é a categoria específica pra que você, na reunião, já esteja preparado, já tenha lido essa convenção. Porque, às vezes, o cliente, ele tem direito e nem sabe. Às vezes, ele vai com uma reclamação e ele tem mais dez que ele não imagina. Tá? Então, é de suma importância que o advogado esteja ciente dos direitos conferidos por essa convenção coletiva de trabalho. certo. E é aquele efeito, o efeito cascata, né? Eu falo que no direito de trabalho tem a corrente do bem e a corrente do mal. A corrente do bem é que um funcionário ou, então, uma empresa que está com o processo trabalhista, ele nunca está sozinho. Funcionário tem ali um determinado setor. Se acontece com ele, acontece fatalmente com todos os seus colegas. O empregador, a mesma coisa. Se acontece com ele, ele vai ter um amigo dentro do network dele, vai ter um amigo empresário do mesmo ramo que está passando o mesmo problema. E se você, advogado, resolver de uma maneira satisfatória, você vira referência de advogado. Eu tenho clientes, eu estou aqui na Grande Aviana, em Cotia, né? São Paulo. Mas eu tenho cliente que me procura de fora do Brasil porque tem empresa aqui. Olha só. isso vai muito além do que a gente imagina. Por isso que a gente tem que primar pelo atendimento, pela eficiência do atendimento, sanando todas as dúvidas, seja da pessoa física ou jurídica, porque isso te reverte numa carteira de clientes. Você passa a ser referência para aquele cliente. Você resolveu, na hora que você está resolvendo um problema, você é a última esperança do cliente. Na hora que você resolve, é Deus no céu e você na terra, sabe? Então, a gente tem que estar sempre ciente disso. Tem que estar ciente de tudo que está sendo conferido e quais são as peculiaridades de cada pedido. E a hora extra, eu falo com toda certeza, é o que mais tem condenação na justiça do trabalho. Para o advogado que faz reclamante, é onde ele mais vai ganhar. Agora, o advogado que faz reclamada, ele tem que sempre estar atento e fazendo uma revisão, porque não adianta a gente ir lá e implementar ou comprar essa parte preventiva, deixar tudo certinho e depois o RH bagunça tudo. Tem essa manutenção. Acho que aí tem um ponto bem interessante de alinhamento, de manutenção do que você faz, mas não adianta só. As questões trabalhistas são fáticas também. A gente precisa entender que aquilo prevalece. Então, se também você deixar a gente organizou, mas na hora de colocar no dia a dia não se segue, não vai... Vira uma bagunça de novo. Vira uma bagunça e assim, não tem, chega uma hora que fica difícil para você encaixar todas as peças no lugar. Colocar a empresa em ordem financeiramente, juridicamente falando, né? Sim. Então, já aconteceu de eu ter que ficar na dúvida. Ou paga todo mundo, ou então manda todo mundo embora e espera entrar com a ação para pagar em juízo. E aí, você fica ali correndo risco, né? Aí, quando faz a recontratação, na verdade, quando faz a contratação de um novo funcionário, como que você vai deixar um novo funcionário no adicional certo, no pagamento correto de acordo com a convenção, sendo que tem mais duzentos lá atrás que estão errados. Então, é um trabalho bem delicado mesmo. É, e que precisa estar junto, assim, tentar, como você comentou, entender a questão legal e pegar a documentação da empresa, né? Como você disse, às vezes, o que não está na ficha, às vezes, está faltando informação já para os funcionários de perguntar mais, entender mais, para saber se todo mundo está com condições parecidas ou não. porque muitas das vezes a empresa acha que está seguindo o parâmetro certo e aí fala, mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar todo mundo de novo, vou começar do zero. Sim. E causa o outro... Já começa. E aí, eu sempre atento o pessoal que depois que o funcionário não pense que mandou o funcionário, pagou e está tudo resolvido. Não. Tem a prescrição bienal, né? Depois que o contrato de trabalho é rescindido, você tem um prazo ali de dois anos para ingressar com a sua ação trabalhista. Então, se a empresa fez alguma coisa errada, ela fica dois anos esperando a bomba estourar. Isso, porque na hora que a pessoa precisar de um dinheiro, porque muita gente ainda tem a mentalidade de que a ação trabalhista vai sujar a carteira, vai dificultar de conseguir um novo emprego, mas que a pessoa passa uma dificuldade financeira. É no processo trabalhista que ela vai. ou então saiu nos casos de assédio moral que também está entre as quatro questões recorrentes daquele ranking divulgado pelo TST em abril deste ano. Então, tem a questão do assédio moral. Quando envolve o aspecto íntimo, o aspecto pessoal, é muito mais difícil de resolver do que quando envolve uma questão financeira, simplesmente. eu vejo processos que, de repente, se uma conversa, um pedido de desculpa, se tivesse ocorrido, o processo não estaria acontecendo. É para você ver qual é o impacto do dia a dia, de como também é feito a comunicação das coisas, como é feito o alinhamento, como a empresa tem consciência dos elementos, porque eu acho que também tem uma questão de falta de entendimento do impacto que aquilo pode gerar. Então, ah, não, a gente, é melhor deixar, não, não vamos falar nada porque é pior. E, às vezes, não, às vezes é muito mais fácil conversar sobre as questões e você evitar que tenha depois qualquer outro tipo de desentendimento, né? Isso, porque, às vezes, afeta a pessoa. A gente não sabe nem que ponto nós mesmos estamos preparados para aguentar determinado comportamento que dirá a outra pessoa. Então, se eu falar para você um xingo, um desaforo, você pode me falar outro e ficar tudo bem e você sai rindo da minha cara. Agora, se pega uma pessoa mais retraída que já tem uma tendência ali a uma depressão, uma síndrome de pânico ou, então, uma pessoa que tem um sentimento de inferioridade, de menos cabo consigo mesma, ela já vai guardar e aquilo pode trazer um distúrbio emocional tão grande que a pessoa fique inapta para atividades cotidianas da vida pessoal, não é só referente à vida laborativa. Então, assédio moral é uma das questões também que muito me preocupa. Muito me preocupa. Como eu disse, eu faço tanto reclamante quanto reclamada, mas 90% do meu atendimento é para reclamada. Então, quando eu chego nas empresas, eu tenho por costume ir em horários esporádicos. Tem as nossas reuniões? Sim. Mas eu também gosto de ir sem avisar ninguém. Porque na hora que a pessoa sabe que eu vou, fica todo mundo de EPI, todo mundo muito bonito, todo mundo trabalhando certinho. Mas eu gosto de chegar e pegar o pessoal no susto, sem avisar, porque eu vejo o dia a dia como de fato é. E eu sempre converso com os gestores, mas eu também converso com os funcionários. Eu gosto de fazer reunião com eles, disponibilizo sempre o meu telefone, o meu contato, e eu falo, gente, eu sou advogada da empresa, mas eu não passo a mão na cabeça para coisa errada. Eu quero saber de vocês o que está acontecendo. Ah, tem o meu gerente que é assim, o meu líder que é assado. Mas a pessoa tem medo de reclamar porque tem medo de perder o emprego. Todo mundo sabe que o emprego hoje em dia está difícil para todo mundo. Independente da sua qualificação, está difícil. Então, as pessoas acabam guardando algumas questões com medo de repassar. E isso traz uma síndrome, traz um distúrbio de ordem emocional muito grande. Eu atendi uma menina aqui esses dias, ela tem 22 anos. Na hora que ela começou a contar o que aconteceu, ela começou a chorar que ela não parava. E eu falei, meu Deus, como que eu acalmo essa menina? Fui ver, síndrome do pânico era o mais leve que ela tinha ali, os medicamentos fortíssimos. Olha só. vai muito além, ultrapassa as barreiras do âmbito laborativo e fere a integridade, a vida pessoal do funcionário. o dia do trabalho também tem essa vertente social e pessoal muito interligada. Você tem ali uma correlação muito íntima no dia a dia, do quanto isso pode afetar, tanto pela realização do lado positivo e a pessoa se sentir bem e estar prosperando em outras coisas, porque tem uma série de seguranças e respaldos e se sentir bem onde está desenvolvendo as atividades, como também de ter os efeitos reversos, né? Sim, então são questões bem delicadas que eu falo que sou suspeita para falar, mas eu sempre defendo a bandeira aqui da justiça do trabalho, que eu acho que é uma das áreas mais dinâmicas se não for a mais, porque tudo acontece muito rápido. Inclusive, a gente tem o princípio da imediatividade, que se você não punir, não tomar uma providência ali na hora, você não pode fazer depois. porque presume seu perdão, seu perdão tácito, entendeu? Então, é muito dinâmico mesmo, a gente tem que estar atento. Tomou conhecimento de alguma medida atípica, já aplica a punição que tem que ser feita, o funcionário já formaliza alguém superior para estar ali resguardado. Sim. E para... A gente estava falando agora em torno das questões de assédio então, a gente falou um pouquinho das questões de assédio, um pouco das questões de horas extras também, de recisórias. O que a gente precisa pensar em documentação, quando você vai numa empresa, por exemplo, ou que tipo de documento diferente, que não estava falando agora das fichas, mas da questão da medicação, o que a gente pode ter para que as empresas de uma forma geral, é claro que vai depender de cada cenário, de cada vertente, de cada segmento de empresa, mas quais são as informações básicas que as empresas deveriam buscar ou que os advogados poderiam indicar para que as empresas tenham? Bom, eu tenho por hábito aqui, sempre que eu vou iniciar um contrato preventivo, eu busco informações extras, e eu não tenho um colega trabalhista que faz isso, o pessoal fala você é maluca, se for seguir a sua ideia, a gente fica louco, cheio de arquivo, mas precisa ser assim, então, no meu ponto de vista, claro, então eu coloco informações pessoais, eu faço um anexo de informação pessoal, eu quero contato de duas, três pessoas que tenham um acesso direto àquele funcionário, alguém da família, eu quero um endereço, eu quero uma relação médica de algumas enfermidades específicas, tudo dentro do respaldo que a LGPD me dá, porque também é uma questão que traz muito problema, a lei geral de proteção de dados, ela mudou significativamente a forma de tratar os dados pessoais sensíveis dos funcionários, então a gente tem que estar muito atenta, por que que eu peço? Eu não quero saber se a pessoa tem, por exemplo, HIV ou alguma outra doença específica, eu simplesmente tenho que me cuidar, eu tenho que saber que se acontecer alguma coisa, eu sei para onde correr, né? Então, o caso de endereço de algum familiar próximo, na construção civil, tem épocas que estouram o processo trabalhista, geralmente o mês de junho é um mês mágico, por que? Muita gente vem de outro estado, geralmente do norte, nordeste, vem para cá para fazer esse trabalho de construção civil e aí começam as festas de São João, as festas gostosas e parece mentira e eu juro que não é. O pessoal pega o salário e desaparece, vai lá para a terra natal dele, desaparece, aproveita o mês inteiro e a gente fica ali rendido sem saber se teve um acidente de trabalho com morte, se a pessoa de repente teve alguma enfermidade, mora sozinha porque às vezes não tem família, será que aconteceu alguma coisa, será que está internado? Então eu sempre peço um segundo endereço porque a gente envia uma notificação com aviso de recebimento para o endereço da pessoa, mas se a pessoa estiver impossibilitada ou não estiver aqui, nada vai adiantar. Se mandar para um segundo endereço, facilita, e aí ali a gente coloca, né, o não comparecimento, a não justificativa imediata, se as faltas ultrapassarem 30 dias, vai ter a rescisão do contrato de trabalho por abandono de emprego. Então são medidas assim que eu fui criando com o tempo, né, conforme eu fui desenvolvendo essa advocacia, que nem eu te falei, já são 15 anos fazendo isso, então já medi tudo um pouco, de tudo um pouco. Então teve um processo específico que o rapaz de fato foi lá para a peça do São João dele, voltou 35 dias depois, a empresa não tinha tomado providência alguma, mandou uma notificação com o aviso de recebimento para o endereço dele, mas ele não estava lá para receber, porque estava viajando, e depois ele entrou na justiça do trabalho pedindo a reintegração e alegando que ele foi impedido de ingressar na empresa, de adentrar a empresa. Então pediu verbas decisórias, né, num pedido sucessivo, o principal foi a reintegração, não foi conferida, mas ele pediu a verba recisória, a multa do 477 e do 467 e fatalmente ia ser condenado, porque não tinha nada que justificar. Entendeu? E às vezes é isso, né, é uma questão, pode parecer um pouco demais ter um segundo endereço, mas veja como na questão prática afeta diretamente, evita, né, a gente está falando que são preventivas, são pequenas coisas que são fáceis de obter, porque relativamente é fácil você pedir um outro endereço, ainda mais justificando que é para o uso de avisos e necessidade de comunicação da empresa, então, como você disse, não vai ferir nada a LGPD você ter um segundo endereço e que pode resolver tanto num caso de fato de doença, um caso grave, você poder comunicar alguém e tentar entender, poder até a empresa ajudar e ter informação do que está acontecendo, quanto num caso que leva ao entendimento de um abandono, você conseguir respaldar a empresa também. Exato, porque aí, o funcionário desapareceu, você comunicou, pediu o retorno dele, avisando que em 30 dias se ele não voltasse, ia ser considerado o abandono de emprego consequente e rescisão trabalhista, você faz o quê? Faz a consignação em pagamento. Você deposita a verba rescisória, você depositou, você já se livrou de três problemas, o pagamento da rescisória, a multa do artigo 477 e a multa do 467. Entendeu? E é prática, né, de estar ali no dia a dia para você ir pegando esses entendimentos. Isso eu digo, a gente quando pode ter esses papos assim, a gente fica muito feliz porque traz a experiência, você vê se há um dia que você está dando agora aqui que são muito valiosas para quem está começando, de repente ainda não teve um caso parecido com esse, fala, olha, eu trabalho dentro da área civil, por que não pensar em coisas assim, né? Sim, e quem tiver dúvida pode me chamar aqui no direct, pode me chamar pelo WhatsApp, eu sinto prazer imenso, né, de sempre estar informando e eu falo que a advocacia, sobretudo, ela é uma troca de área de informação. Então, o que eu puder colaborar com quem está iniciando na parte trabalhista, então já inicia, na verdade já exerce, mas não sabe desses detalhes, eu estou à disposição, pode me chamar. Então, quem não segue ainda, segue, pode passar a seguir a partir de hoje, então, e eu estou à disposição. Aqui no Instagram. Bom, o que mais que a gente pode contar pro pessoal, porque na verdade tem um tempo ainda pra falar um pouco sobre a documentação, tem alguma outra ação dessas, meio onerosas que você queira comentar, tá, assim, um caso mais recente? Eu até lembrei de uma reportagem que eu vi, foi um vídeo no Instagram, a questão de acidente de trabalho, né, ele acontece, assim, às vezes por falta de atenção, e isso também traz muitas consequências que ultrapassam as barreiras financeiras, às vezes, acaba fatalmente incendindo na morte. Então, teve um caso no escritório, onde também na construção civil, o rapaz, ele não queria usar o centro de segurança porque ele falava que tirava o movimento. E o engenheiro falou, doutora, eu não sei mais o que eu faço com ele, eu falei, dê a advertência e dê, se ele reincindir, você aplica a suspensão, e se ele continuar, eu vou ter que desligar por justa causa, né, e ele não queria usar o centro de segurança. Ah, eu fico sem movimento e eu fui falar com ele, a gente tem que ter o tato, né, de saber como se portar. Porque se eu chegar já, de uma maneira mais não positiva, eles não gostam. Se eu chegar muito, né, de uma maneira informal, já vira bagunça, já não passa seriedade. Então, eu fui na obra específica, eu conversei com ele, ele, ah, doutora, você já andou com isso daqui? Eu falei, não, porque graças a Deus no meu trabalho eu não preciso andar do centro de segurança. mas se precisasse, eu usaria. Falei, porque a lei trabalhista, ela coloca que o empregador, ele tem que fornecer e fiscalizar o uso. Então, não adianta, ah, eu entreguei, tá aqui o recibo. Mas por que você não fiscalizou o uso? Aí, junto, uma testemunha fala, não, nunca ninguém passou aqui para cobrar nada. É o óbvio, né, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, tem que ser cobrado. Então, se alguém falar alguma coisa assim, acaba que não tem respaldo, simplesmente o recibo. E esse rapaz específico, ele reclamou tanto que não deu ali uns 15, 20 dias, ele estava construindo uma torre, onde que para voltar para dentro do apartamento, ele tinha que virar para o lado direito. E aí, ele mudou de torre. Ele tinha que virar para o lado esquerdo, ele se confundiu, ele caiu em queda livre do 17º andar. Meu Deus. Só que, o engenheiro e o mestre de obra, ninguém comunicou. Quando me falaram e eu pedi para que fosse aplicadas punições disciplinares, mesmo assim, ninguém fez. Então, ele caiu em queda livre, não tinha uma advertência, uma suspensão, não tinha nada, deu um acidente de trabalho com vítima, era um rapaz de 20 e poucos anos, ainda tinha deixado um filho de um ano. A esposa entrou com ação trabalhista pedindo pensão, aí tem uma expectativa de vida do funcionário. Então, foi um processo milionário, lógico, o advogado da reclamante acabou ultrapassando, no meu ponto de vista, um pouquinho o valor, porque é muito subjetivo a parte moral. Como que você vai atribuir a dor alheia? Não tem como, né? Então, é muito subjetivo. Mas foi um processo onde eu tive um valor de alçada muito grande para você iniciar, acho que não tem problema nenhum, já que eu não divulguei as partes, né? Para iniciar, o meu cliente me liberou 100 mil reais para fazer um acordo. Porque a condenação ia vir muito maior. por um lapso do advogado do reclamante, que é a hora que eu falo, o especialista faz toda a diferença. Ele não juntou uma certidão, uma certidão nomeando a esposa, que na verdade era convivente, né? Como espólio. Então, nessa falha judicial, eu consegui anular o processo. porque deu vício de representação. A parte, ela era ilegítima para entrar com a ação. E o juiz concedeu três vezes o prazo. Porque chegou, apresentei minha defesa, coloquei isso em inépcia, né? Coloquei em preliminar, a ilegitimidade de parte e ventilei isso. O juiz deu três oportunidades. Deu uma na audiência e mais duas escritas para a parte regularizar a sua representação processual e o advogado não fez. E ficou claro que ele não tinha conhecimento técnico. A minha vontade era falar, doutor, pelo amor de Deus, faça a certidão desse jeito. Mas eu fiz isso, né? Eu ia fazer meu cliente tomar uma condenação muito alta. Então, eu fiquei na linha, fiz a parte remissiva, minhas razões remissivas, eu fiz oral mesmo, depois eu peticionei, porque três vezes pedindo, ele não faz. Então, o processo, encerrou um processo que tinha tudo para ter uma condenação altíssima não teve por um vício de representação. Entendeu? E aí, esses dias que eu lembrei, um pedreiro, alguém postou no Instagram, o pedreiro, ele estava conversando na escada, era uma escada bem inclinada e no fundo tinha uma porta de vidro temperado e ele perdeu o equilíbrio, ele perdeu o equilíbrio, caiu rolando, ele quebrou a porta. Nossa. Com a queda. e ele chegou desacordado no hospital, não tinha uma carteira, não tinha um documento, não tinha nada. E ninguém achava família, eu nem sei mais como ficou, porque eu vi rapidamente no Instagram e nem anotei a página, porque eu falei, olha como que as coisas acontecem. A gente fala do acidente de trabalho, a todo momento, que tem que se preocupar, o EPI, isso, aquilo, outro, mas às vezes, em coisas bobas, acontece uma tragédia. Então, o rapaz trabalhou, ele parou no último degrau e se encostou para descansar e uma câmera de segurança pegou, ele deu um passo em falso para trás e quebrou a porta temperada com o corpo e chegou em coma no hospital. Então, essa questão de acidente de trabalho, ela também é muito recorrente, muito recorrente, tanto de mutilação com a capacidade muitas das vezes temporária, outras definitiva e, infelizmente, a morte em si também é uma questão recorrente, muitas vezes, por culpa exclusiva da vítima e a culpa exclusiva da vítima, se provada, ela isenta a responsabilidade da empresa. Mas como que a gente prova isso? Com todas as punições disciplinares, com toda a parte técnica, né, de você fiscalizar o uso do EPI, fiscalizar, de repente, uma conduta comportamental, sabe, e ter ali tudo documentado. E como que você faz isso? Trabalho conjunto, advogado, RH e quem está nos respectivos setores. Principalmente setores mais delicados, segurança, construção civil, é o que mais tem problema. Olha só. E a área de saúde, também, imagino que deve ter muitas situações parecidas, assim, né? Tem, tem, bastante. Eu tenho uma empresa de saúde, também, que agora parou, o pessoal está tranquilo, mais antes, qual que era a questão lá? A pessoa, ela topava, né, concordava em ser PJ. E aí, ela sendo PJ, ela ganha muito mais. Tinha médicos, por exemplo, que ganhavam 40, 50 mil reais ali na semana. Só que se ele fosse CLT, ele ia receber muito menos. Por um motivo ou outro, encerrava a atividade e encerrava automaticamente o contrato. Aí, o mesmo médico que quis ser PJ, ele entra com a ação pedindo vínculo empregatício. E isso onera demais, porque essa área foi uma observação muito bacana que você fez, porque a área da saúde, o piso salarial, principalmente dos médicos, já tem o valor elevado. E quando você paga por plantão, o valor é muito mais elevado. Então, chegava, assim, ação trabalhista de 600 mil reais, de um milhão de reais, né? E representante comercial também, tem uma incidência de valor muito alto. Por quê? A pessoa, no caso da área de saúde, ela concordou em ser PJ e depois ela quis ser CLT. e um dos fundamentos que eu coloco é o seguinte, a PJtização, ela é vista de uma maneira pejorativa? Sim. Tem muita gente que faz mau uso? Sim, assim como todos os outros institutos que não ordenham a justiça do trabalho, né? Mas, a PJtização específica, eu coloco o seguinte, eu falo, olha, a gente, nesse caso específico, né, dos médicos, a gente está lidando com uma pessoa que é graduada, pós-graduada, que não tem nenhum impedimento à égide da lei civil, então, uma pessoa em sã consciência, se concordou lá atrás na tributação e a forma, o que que está tentando desviar para a vertente de CLT? Eu coloco que a pessoa está se beneficiando, está objetivando se beneficiar de sua própria torpeza, né, e peço a litigância de má fé. E tem sido concedida. Até porque, nesse valor que eu estava comentando, de remuneração, você pega um valor que está muito acima de qualquer acordo também, que pudesse ser feito de trabalho ou acordos individuais ou outras questões assim, então, é difícil também, né, uma relação de quase um aproveitamento da situação, como você falou, do Instituto para tentar subverter algumas coisas que foram combinadas e se tinha clareza do que foi combinado em cada momento, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, assim, tem muita questão, né, que, às vezes, se pontuar, cada um direitinho, você vê que o direito trabalha, na verdade, ao contrário do que falam, que a advocacia está saturada, que a advocacia trabalhista só faz ação trabalhista, é a área menosprezada, né? Isso, no meu ponto de vista, é um posicionamento totalmente arcaico e descabido, eu, eu, de verdade, eu vejo assim como um oceano azul de oportunidades. Se você tiver atenta a cada detalhe, focar a sua especialização numa área só, você consegue ser referência naquela área e aí a gente faz aquele trabalho conjunto, a parte técnica com essa parte de mídia social, né? Que isso também traz uma uma imagem muito positiva para qualquer área, para qualquer profissional, né? Então, mas eu ouço muito, assim, pessoas falando, ah, a advocacia é saturada, tá saturada, larguei a advocacia, fui virar Uber, fui fazer isso, aquilo, outro, eu falo, gente, fácil não tá pra todo mundo, o escritório aqui, por exemplo, ele é meu, então eu sei que se eu não trabalho, eu não ganho. Lógico, não é drástico dessa maneira, mas se eu me ausento, as coisas mudam um pouquinho, né? Porém, você tem que saber onde focar o seu direcionamento. A dica que eu posso dar para os colegas que estão iniciando agora ou então aqueles que estão passando por uma dificuldade porque essa crise do Covid, ela trouxe reflexo para todos nós. não vou mentir, né? Então, sim, escolha primeiro em que área se posicionar. Participe de grupos, da comissão da OAB referente àquele seu nicho. Foque no seu nicho e aí estude, se dedique para você ter, faça, né, uma especialização específica para você ter propriedade naquele assunto e você fazer o seu diferencial. Porque uma coisa é você ser advogado trabalhista, outra coisa é você ser advogado especialista em direito do trabalho. E eu vejo também essa questão de brand pessoal, né? As pessoas, a gente vive num mundo hoje que você é muito aquilo que você mostra ser, né? Então, não adianta você ficar simplesmente dentro do escritório esperando o cliente aparecer. Isso não aparece, né? Então, não tem mais aquela advocacia de nome na porta que a pessoa ia lá e bater. Você não precisa, né, ter o desespero de sair caçando o cliente, até porque tem a questão de ética e tudo mais. Mas, assim, participe da comissão, participe dos eventos da OAB da sua cidade. Se associe a outros advogados. E eu falo sempre, a União faz a força, faz a parceria, divulgue o outro colega e, automaticamente, o colega vai divulgar o seu. É, porque mais do que nunca, né, aquela história do quem não é visto e não é lembrado está ali o corpo todo, né? A gente precisa, e você falou muito bem, assim, as redes sociais, elas têm esse grande autoridade. A pessoa consegue ir mostrando que ela tem profundidade, que ela tem conhecimento, que ela está ali disposta a ajudar de uma forma natural também. Ela traz essa, né, essa proximidade. Uma coisa que você contou bem no começo, assim, que eu acho que é muito legal, a gente tem 3% da população mundial com um índice de ações muito grande. Então, talvez seja um entendimento, talvez até cultural, de que o advogado trabalhista, ele é o que vai resolver quando der o problema. e talvez a gente precise reverter, subverter um pouco isso, quando você falou de, não, você vai ser um especialista trabalhista, você vai trabalhar como um consultor para várias coisas. Então, não deixe chegar até o ponto em que não tem, que você vai ficar só remediando, porque você falou lá no começo, né, talvez seja essa reversão e pensar um advogado trabalhista como um consultor para o bom funcionamento do negócio, se ele vai ser um médico preventivo, vai fazer um check-up das empresas, das situações. É, e tem muita coisa para fazer, né, quando eu inicio a parte de compliance, eu pego um dia, por exemplo, só para ver contrato CLT, no outro dia eu vejo só contrato de PJ, aí eu pego a convenção coletiva e vejo se está de acordo com o que está sendo pago. E hoje em dia com a LGPD ainda, eu acho que nos próximos cinco anos vai ser a cereja do bolo, né, essa questão de LGPD. Por quê? Eu tenho processos, né, já tive processo, na verdade, onde o funcionário, ele fez uma cirurgia de sexo, alteração de sexo, no crachá dele tinha uma foto masculina, uma foto feminina, né, da aparência normal dele, mas o nome é masculino. E aí, vira chacota, sofre bullying corporativo. Então, assim, tem necessidade de ter um crachá com a foto, o nome e tudo mais? Tem. Então, como que a gente pode conduzir dessa maneira? Não pode só colocar o nome da pessoa e a função ou o setor? Porque o mundo está um pouquinho moderno, né, Então, algumas questões, principalmente nessa parte de opção sexual, acabam trazendo problemas na seara trabalhista. É, eu estava falando antes um pouco desse entrelaço social e pessoal dentro das relações de trabalho, né, a gente precisa também conduzir e entender que cada um está se determinando da forma como o melhor entende. Então, a empresa tem que estar também disposta a organizar isso de forma natural para que não gere nenhum tipo de constrangimento, não gere nenhum tipo de situação adversa, né, assim? Sim, sim, e ouvir o seu funcionário, sabe? É de suma importância ouvir, né? O canal de denúncia, eu já vi casos onde o funcionário foi penalizado com demissão em razão de uma denúncia que ele fez num canal anônimo. Então, você vê que não é tão anônimo assim, né? Então, eu acho interessante, né, o advogado que tiver a essa disposição, eu sei que nosso dia a dia é muito corrido, né? Então, por exemplo, eu fui para fazer um despacho no Rio de Janeiro quinta-feira de manhã e ia voltar quinta de tarde e quando eu vi, eu fiquei até sexta-feira, né, para tentar resolver. Então, o nosso dia a dia é muito corrido, acontece um monte de entrevistas, mas tem uma programação, eu acho que é princípio basilar na vida, mas se programa é para você ir uma vez ao mês em cada empresa, ouvir o seu cliente, o que o funcionário, o funcionário do seu cliente tem para lhe dizer. Então, o canal de denúncia ajuda? Ajuda. Eu tenho bastante aplicativo e outros meios, mas eu via muito assim, a caixinha de denúncia estava do lado do chefe. Quem que ia lá colocar uma denúncia, uma reclamação? Então, tendo uma pessoa de fora, no caso advogado, assim, como eu gosto de fazer, eu passo no setor, está tudo bem por aqui, você tem alguma coisa que você me fala? O meu telefone está aqui, porque às vezes a pessoa não quer falar comigo, por exemplo, na empresa. Naquela hora. É. E aí depois você ouve reclamações de assédio moral, de assédio sexual, de pessoa que está fazendo uso de medicamentos fortíssimos por conta de meta excessiva, ou então que tem que dobrar a noite trabalhando e tomar remédio para ficar acordado, e no outro dia tem que estar no horário para trabalhar no turno normal. Então, tem que ter essa relação pessoal, né? E eu falo que a gente não pode, como advogado trabalhista, né? Ou advogado no geral, mas vou falar na minha área, a gente não pode simplesmente defender e fazer tudo aquilo que o seu cliente quer. Ele tem, você tem que alertar o correto, você tem que ensinar o correto. Se ele decidir fazer o contrário, sua consciência está tranquila de que você avisou que o resultado vem, né? Eu acho que isso é muito ensinamento de vida mesmo, né? Tudo tem ação e reação, né? Então, não tem como você plantar arbitrariedade e colher bons frutos, você vai colher processo trabalhista. E esse lado também de estar dentro das empresas, conversando com as pessoas, eu acho que traz mais elementos até para que você possa orientar o próprio cliente de condutas do dia a dia, que você possa dizer, olha, ainda que vocês estejam imaginando e entendendo que está sendo feito corretamente, está dando espaço da caixinha de pergunta, está fazendo um crachá, tem coisas. Olha, a questão da orientação sexual você não pode fazer assim, não devem fazer assim, vamos fazer de outra forma, escolheir a constrangimento. Olha, está tendo esse número de pessoas que estão falando, aqui ninguém diz nada, mas quando você abre um espaço, então criar também uma via para essa conversa mais ampla, né? e eu acho que isso agrega muito para o cliente também, para o empresário, você diz assim, não, não faça um trabalho que é só ver o que está na lei ou você vai poder passar para outra pessoa e dar seguimento. Tem esse capítulo pessoal mesmo da análise, como você falou, que te dizem, oh, Tala, mas você vai pegar tanta coisa, não dá, dá, né? Você faz de um jeito que é próprio e para quem está assistindo a gente agora, você possa desenvolver essa forma de trabalhar ou pensar em formas parecidas, porque, por exemplo, nessas visitas, são serviços que você está oferecendo também, como você falou. E a gente tem que fazer o nosso diferencial, o advogado tem de monte e se você ficar só naquele batidão, vem o outro e mostra um pouquinho, uma vírgula a mais que você e seu cliente, não que ele te troca simplesmente, mas ele vai ver que você não está oferecendo aquele pouquinho que para ele vai fazer a diferença. você tem que entender a dor da sua persona e a dor da sua persona quando você advoga para a empresa, não é só a dor de quem está ali no contrato social, é a dor do colaborador, é a dor do prestador de serviço, do funcionário CLT, de todo mundo que está ali no dia a dia. Sim. Entendeu? Isso aproxima demais, porque daí você consegue, é como se fosse boca a boca, esse cliente está satisfeito entendendo que você está ali querendo realmente ajudar com todas as ferramentas, você vai gerar um outro contato com outro cliente que vai saber às vezes dentro do mesmo segmento, da mesma área, para que você possa atuar também e vai construindo esse conhecimento também, reforça para a rede social, mas com o próprio trabalho ele vai a ferramenta principal de autoridade, de construção. Sim, sim. Eu acho importante também quebrar aquela barreira. Lógico, você tem que ser profissional, você tem que ser ético, você tem que saber impor o limite, mas eu acho que hoje a gente vive num mundo onde as pessoas são carentes de ser ouvidas e às vezes ela não quer um processo. É o que eu falo, às vezes um pedido de desculpa ele te livra de um processo gigantesco. Então, você parar ali dez minutos, uma hora que seja para você conversar com um funcionário que está até aqui de reclamação do líder ou do colega de trabalho, você, além de se aproximar da pessoa, além de criar essa conexão, você consegue automaticamente reduzir esse passivo trabalhista. Porque eu vejo muito assim, ah, eu quero mudar de setor, mas por qual motivo? Ah, porque eu não estou me dando bem com a fulana. E aí, às vezes, o RH fala, poxa, mas aqui não é escola, né? Todo mundo marmanjo, todo mundo adulto, você tem que aprender a lidar bem com ela. Só que não procura entender o que está acontecendo. Então, eu ouço reclamações assim que eu fico pensando, onde que está indo o ser humano? O que está acontecendo? Sabe? De coisas assim que chegam a ser até maldades, né? E birra e outras coisas de cunho pessoal, né? Então, você tem que ter aquele discernimento de conversar, de saber ela acessar esse limite e recolher quando é preciso. Porque, às vezes, a pessoa só quer ser ouvida. Às vezes, ela está improdutiva naquele setor, não porque ela simplesmente ganhou a confiança, foi contratada e agora ela está nem aí para nada. É porque ela está insatisfeita, porque ela está sofrendo um assédio moral. Se você colocar no outro setor, ela vai produzir de uma maneira melhor, né? Então, às vezes, o rendimento está caindo, o problema está sendo causado que eu falo que nunca estoura de imediato. É igual relacionamento, né? Relacionamento quando você acaba um namoro, um casamento, não foi de última hora. A pessoa acordou e falou assim, ah, não quero mais. É a mesma coisa a relação de trabalho. Ela vem ali se desgastando com o tempo, ela vem dando sinais. Às vezes, a falta de produtividade, o rendimento daquele funcionário é um grito falando para o empregador, olha, eu não estou bem, eu não estou satisfeito, tem algo de errado acontecendo, eu não sei como falar, pelo amor de Deus, me ouça, né? Então, muitas vezes é isso. Então, você como advogado, tendo esse feeling de identificar o problema, passar isso para o representante da empresa, para o setor específico e conseguir ajudar aquela pessoa, você livra um processo gigante, você livra coisas que ultrapassam, por exemplo, o processo. é muito prático eu falar no processo em si, mas muitas vezes um assédio moral, ele resulta num suicídio. Porque às vezes a pessoa está tão retraída, está tão inferiorizada com aquilo que ela tem medo de falar. Como que eu vou pedir para mudar de setor, eu preciso trabalhar? E se ele me mandar embora? Como que eu vou comer? Como que eu vou sustentar a minha família? E às vezes a cabeça da pessoa vai estar tanto mutuada que ela não sabe nem se posicionar para conduzir isso, não tem a condição financeira de buscar uma ajuda médica, de terapia. E o que ela pensa? Vai ser suicida. E é normal. Infelizmente, é normal. Eu vi no TRT um artigo recente que fala que o índice de suicídio na Justiça do Trabalho de funcionários aumentou demais. E às vezes é uma conversa que falta. é você sentar e ouvir o que aquela pessoa quer falar. Eu acho que até a gente pode pensar em combinar a tela para uma próxima e a gente falar um pouco dessa questão de saúde mental. O quanto tem de espaço para a gente discutir esse cuidado? Porque a saúde física às vezes é mais fácil. Ah, bem mais fácil. A mental vai além. Eu já ia começar a falar aqui de umas jurisprudências que eu vi recentes de alguns casos, mas eu acho interessante a gente marcar uma outra live só para isso, porque é um assunto de suma importância, né? As pessoas têm que entender que hoje em dia não basta você ser empregador. Você tem que ter um feeling. Você tem que... Se você não tiver essa... Como posso falar? Esse discernimento, essa sensibilidade, você tem que ter alguém que te represente e tenha. Seja um advogado, seja um gestor de RH a alguém. Você precisa ter. Porque o mundo, ele está carente. As pessoas estão carentes de serem ouvidas. Você sentar para alguém e falar qual o seu problema? Me mostre isso. Às vezes você salva uma vida e não é demagogia. Não é sensacionalismo. E você pensa que muitas das vezes o advogado era visto trabalhista. Ah, vai resolver quando tiver alguma ação, mas ele pode estar muito antes e assim, melhorar a dinâmica de trabalho, melhorar a satisfação, diminuir até os pendidos de saída, de turnover, e você facilitar tanto para a empresa. Eu acho que é muito interessante a gente trazer isso que a gente estava falando hoje, dessa nova... É uma nova visão. É uma nova visão. O mundo mudou e a advocacia eu acho que foi uma das áreas que mais mudou também. Só que a gente tem que acompanhar essa mudança. Exato. Então, do meu ponto de vista, o advogado hoje ele tem que ser especialista, em determinada área, ele tem que entender que o mundo não acontece só dentro do escritório dele, que às vezes é preciso ir para a empresa. Eu particularmente gosto de ter o contato pessoal com os funcionários, com os clientes em si, porque é muito gostoso ficar aqui no meu escritório com uma vista bonita, um ar-condicionado, meu cafézinho quente, mas o mundo não acontece aqui. E assim, para quem está pensando em que está disposto a fazer essa mudança, só o que a gente está fazendo, essa parte mais preventiva e consultiva dentro da área trabalhista, como é que a gente pode mostrar os momentos de ganho? Porque na ação é muito fácil, você pensar, olha, a remuneração vem das ações, vem dos processos, vem... Mas nessa parte consultiva, para quem está começando, você recomenda o pessoal fazer algum tipo de cobrança ou negociação no começo das ações para o compliance ou faz ao término do período de análise de documentos? Mas a remuneração nesse sentido também para o pessoal, eu acho que a gente vai caminhando para o fim de hoje que está muito bom a gente conversar, eu estou adorando. Pois é. Bom, eu particularmente, eu ofereço duas modalidades de contratação para a parte de compliance. Eu vejo, primeiro de tudo, quantos funcionários têm? Quantos contratos eu preciso fazer? Então, eu tiro uma média pelos serviços que precisam ser feitos e já passo um valor que geralmente ele pode ser pago em um único ato só para resolver aquelas questões ou então ter a manutenção porque foi o que eu falei no momento anterior, não adianta o advogado ir lá fazer e depois o RH ou a empresa no modo geral bagunçar tudo de novo. Porque às vezes não é só a bagunça, não quero que seja interpretada de uma maneira negativa, mas às vezes para você não ter o conhecimento técnico é difícil você manter. Então, para ter uma precificação digna, o que eu oriente? O que eu sugiro? Que o profissional ele veja o que fala a tabela da OB e o que ele precisa prestar em termos de serviço. Entendeu? Ele identificando os serviços ele vai falar bom, eu tenho que fazer X contrato, um contrato custa tanto. Então, eu vou ter ali esse preço. Ah, eu tenho que alterar o pagamento de acordo da convenção coletiva. Eu tenho que mostrar para essa empresa que ela está errada na concessão dos benefícios e outros patamares. Então, eu tenho que fazer análise da convenção. Qual é o valor disso pela tabela da ordem? O que que isso vai agregar? O que que eu vou poder apresentar dentro disso? E aí, fazer a sua precificação. Legal. Porque ele já vai iniciar trabalhando, então eu já tenho que iniciar ganhando também, né? Exato. Não, e a gente tem só uma dúvida, será que eu começo fazendo sem cobrar nada? Eu acho que é importante falar que não, que dá para cobrar já desde o começo, é importante. E pegar esse diferencial da UAB é interessante por conta das seccionais também, cada um está em uma região, então vai mudando um pouco algumas excepções. Eu sempre me baseio pela tabela da ordem, mas eu não vou mentir para vocês. Tem coisas que eu acho que a tabela está defasada. Então, dentro da minha especialidade, dentro da forma que eu conduzo, tem coisas que eu coloco um outro valor. A tabela da ordem é só para eu ter o norte, é só para o profissional ter o norte da onde seguir. É um bom referencial, né? Sim. Para não banalizar, deixar de uma maneira negativa a imagem do advogado. Eu vejo assim, já vi muito no Fórum Trabalhista, aqui no Rui Barbosa, em São Paulo, advogado na porta do fórum cobrando 50, 100 reais para fazer uma audiência. E como que eu vou explicar para o meu cliente que para ir no fórum tem um valor X para fazer a defesa dele com audiência, são 3X, né? Então, a gente tem que ter essa questão ética, respeito com a nossa categoria para não banalizar da forma que eu vejo que, infelizmente, acaba sendo banalizada. Então, perfeito. Bom, então, a gente combina, vamos já, já, para o futuro, a gente conversar um pouquinho sobre as questões do ex-mentar, como que tem afetado o mundo do trabalho, que eu acho que tem bastante assunto para... Tem muito assunto. Né? E eu falo um pouco, né? Ah, mas é uma delícia. Eu aprendi um monte, a gente vai aprendendo um monte, trocando, como você falou. Acho que quem acompanhou a gente nesse período aqui, a gente chama de período de almoço, mas pode ser antes ou depois, né? Aprendeu um monte. de quem não assistiu tudo, vai ficar gravado. Siga o trabalho nas redes sociais, saber mais, trocar mais informações. Deixa perguntas para ela lá, que ela disse que entra em contato também. A gente vai continuar trocando, não acaba hoje, né? Essa troca. E te agradecer muito, assim, pelo teu tempo, pela disponibilidade, por ter compartilhado tantas coisas que você aprendeu e desenvolveu nesses 15 anos com todo mundo que estava assistindo por aqui. Ah, eu que agradeço imensamente. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada mesmo com o convite. Acho que a gente tem que agregar, passar conhecimento, né? E somar forças. E, como eu disse, o que precisar, eu estou à disposição. Quem tiver dúvida, pode me chamar no direct, no WhatsApp, se tiver sugestão de tema para fazer. Eu sempre abro caixinha de perguntas, né? Porque, às vezes, me falta, às vezes, uma noção do que falar, qual que é a dor mais específica das pessoas, qual que é a dúvida. Então, quem tiver sugestão de tema também, ao assunto específico, eu estou à disposição. Enquanto a vocês, só agradeço e contem comigo sempre. Maravilha. Então, quem quiser mais com os conteúdos, a gente já sabe onde buscar, onde conversar. Nosso blog também no Calcum Jurídico tem sempre uma informação por lá. Temos alguns trabalhos trabalhistas, a gente até falou de algumas questões aqui que já dá para fazer dentro do sistema. Então, quem não conhece, também fica o convite para conhecer o programa, o blog e continuar acompanhando a gente para sempre mais conteúdos e temas atualizados. Uma ótima tarde e até. Obrigada, Thayla. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.